Você já viu as figurinhas dessa menina aqui? É uma menina que faz algumas expressões faciais segurando uma garrafa. Em alguns momentos ela chega a levar a garrafa até a boca. Adoro! Mas quem é ela? Aonde que surgiu essas figurinhas? Não tenho ideia. Você sabia que ela já participou de uma série? Sabia não. Quer saber mais? Então fica aí que depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. Claro, já vai dando aquela conferida. Se está inscrito no canal, confere se está ativado o chininho. Se quiser me mandar sugestões de vídeos, me envie lá no Instagram ou no Twitter, beleza? Como é de prática aqui, eu quero dar aquele agradecimento especial para os membros do canal. Muito obrigado a vocês que estão apoiando. É fato que a maioria dos memes que nós falamos aqui no canal são memes que normalmente viralizam nessa plataforma vermelhinha que a gente gosta tanto. Memes que têm a sua fama graças ao YouTube. Podemos citar como exemplos o clássico Galo Cego, o Serjão Berranteiro e até mesmo o Moisés. Não consegue, né Moisés? Não consegue, né? Era falando nisso, quem tiver alguma informação sobre o Moisés, entra em contato comigo que eu estou tentando descobrir o paradeiro dele, mas está difícil, cara. Bom, todos esses memes que eu citei agora devem o seu sucesso graças ao YouTube. E é certo quando a gente diz que se não fosse o YouTube, esses memes nem sequer existiriam ou nós nem conheceríamos eles. É verdade. Porém, alguns outros memes ficam famosos por viralizarem em outras plataformas, digamos assim. Como assim? Que é o caso desse que a gente vai falar hoje, que é a menininha segurando a garrafa. Ela basicamente ganhou forças naquelas figurinhas do WhatsApp. Eu gosto disso. Bom, pra quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo já saiba. Não sei. As figurinhas do WhatsApp aconteceram depois de uma atualização, onde você pode personar algumas imagens em miniaturas e consegue lançar elas no meio de uma conversa, pra ficar com uma conversa mais dinâmica e essas coisas aí de jovens dinâmicas. Eu gostei, hein? E este meme, né, ficou basicamente famoso por causa das expressões faciais que a menininha faz, que são bem engraçadas. E é claro que depois de viralizar, vem as perguntas. Quem é essa menina? Onde ela mora? O que ela come? Qual a origem desse meme? Tudo isso e muito mais hoje aqui no canal No Onde Vim. Quem é a menina? O nome dessa menina é Bram Hanfalo. E ela é muito famosa, galera. Ela nasceu em 2003, em julho, portanto até a data da gravação desse vídeo, que eu tô gravando no dia 10, ela tem só 16 aninhos. Dá uma cadeia. E ela mora lá no Arizona, nos Estados Unidos. Bom, a primeira aparição dela na mídia foi num desses shows de talentos, que é muito comum lá fora. Bom, ela e suas amigas possuíam um grupo de dança chamado de Fresh Face, e elas apresentavam coreografias de dança. Só por aí você já começa a perceber, né, que a Bram é uma menina talentosíssima. E é claro que as participações dela em programas de TV não pararam por aí. Olha, de 2015 até 2017, ela participou de um programa de TV, um reality show, chamado de Dance Month. Bom, nesse reality, como o próprio nome sugere, as mães ficam lá incentivando as suas filhas a dançarem. Basicamente é isso. Era isso? Que bosta! Bom, já em 2018, ela participou de uma série chamada de Boss Tour. Bom, que pelo que eu entendi, o pouquinho que eu pesquisei ali, é uma série meio parecida ali com High School Musical. Que é uma série que envolve danças e tramas adolescentes. Que tristeza! E nessa série, ela interpreta, ou interpretava, não sei se ainda tá em vigor essa série, uma personagem chamada de Charlotte. Já em 2019, ela participou de uma promo de um filme chamado A Morte Te Dá Parabéns, que inclusive eu assisti o primeiro, até achei legalzinho até, que é aquele filme com a loirinha, ela, no dia do aniversário dela, ela morre, e aí ela volta, e ela morre de novo, e aí ela volta, e fica dando essa reprise dela até ela descobrir o que tá acontecendo. E pelo que eu entendi, já saiu o 2 desse filme, e eu não sabia. Dá, vocês devem lembrar aí desse filme, se você não assistiu, provavelmente por causa desse boneco esquisito aqui que aparece no filme. Pois bem, agora que vocês já conhecem bem a menina, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do meme. A origem do meme. Essas figurinhas de WhatsApp mostrando a Bran e fazendo as suas expressões faciais, foram derivadas de um vídeo postado em 2016 aqui no YouTube. Faz tempo. E quem postou esse vídeo foi um canal chamado de Lucien Blank. Bom, esse canal, ele não é oficial da menina do meme, tá? Pela descrição do canal, se trata basicamente aí de um fã-clube, ou um canal aleatório que compilava vídeos da Bran, do grupo de dança dela, pra poder upar ali no YouTube, nesse canal. Então não é um canal oficial. Ou seja, galera, o vídeo original, digamos assim, da menininha lá fazendo as expressões, provavelmente ainda é anterior a essa data de 2016. O vídeo. O vídeo em si é mais um desses genéricos que existe aqui no YouTube de tag. Basicamente é uma tag de desafio, e nesse desafio as meninas estavam a Bran e mais duas meninas, e elas tinham que comer alguma coisa estranha. E elas escolheram pra comer insetos. Bom, mas são insetos diferentes, digamos assim, porque é um pacotinho que eles compram, vende lá nos Estados Unidos, por mais bizarro que pareça, é como se fosse um pacotinho de salgadinho, só que vem inseto. E aí tem vários sabores. Tem sabores, por exemplo, de sal e vinagre, bacon e queijo, e creme azedo e cebola. Bom, tem mais também que elas mostram no vídeo, tem com cobertura de chocolate, ou coisas dos tipos, e esses insetos, na verdade, esse pacotinho aí que você compra, se chama de crickets, que significa grilos. Bom, além dos grilos que elas comeram, que são esses crickets, também tem outros saquinhos aí de larvas também. Não sei, deve ser a mesma fabricante que faz os grilinhos ali, deve fazer essas larvinhas também. Faz sentido? Custa aí mais ou menos, eu encontrei na Amazon pra comprar, custa uns sete trumps, mais ou menos, cada saquinho. Bom, e aparentemente o gosto não deve ser muito bom ao julgar pelas expressões faciais que elas fazem, as caras de nojo, guspindo o negócio, então, não deve ser muito bom. One, two, three, go. You're a crazy idiot! Que nojo! E é claro, a garrafinha era uma garrafinha de água normal, que elas bebiam ali depois que comiam o inseto, então, né, enfim, aí ficava bebendo a água, comia o inseto, cuspia tudo, e isso aí, um vídeo bem tranquilinho, bem family friendly, apesar de que as figurinhas dela do WhatsApp são usadas pra alguma coisa não muito family friendly, digamos assim, né? A Malícia está nos olhos de quem vê. Você é muito bom, Marcelo! Redes sociais. Como eu disse, a Bram é muito famosa, então, ela provavelmente também deve ser muito ativa nas redes sociais, né? É, ué. Bom, vamos começar pelo YouTube. Ela possui um canal no YouTube, que tem o nome dela mesmo, tem 300 mil inscritos, o primeiro vídeo que ela postou foi há sete anos atrás, e esse vídeo ela era apenas uma criança e postava vídeos ali relacionados à dança, as coisas que ela fazia, as coreografias que ela fazia. E o vídeo mais recente dela foi há dois dias atrás, é claro, contando a partir da data que eu gravei esse vídeo, que foi no dia 10, e nesse vídeo, ela experimenta biquínis de verão. Nessa hora, eu tenho certeza que vai um monte de jovens de dança, sem vergonha, para ir lá assistir o vídeo. É claro! Já no Twitter, ela é muito inativa, tem só 17 mil seguidores, sendo que a última postagem que ela postou lá foi em 2019, novembro de 2019. Então ela não mexe no Twitter. E no Facebook, parece que é a mesma coisa também. A última postagem dela no Facebook foi em 2018, a página oficial dela tem 38 mil seguidores. Agora nós vamos para o forte dela, que é o Instagram. O Instagram, já por sua vez, é muito ativo, tem ali 3 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Então ela é muito ativa no Instagram. E tem postagens dela de um dia atrás, tem stories dela, então é o forte dela, é o Instagram. Bom, mas e aí? O que você achou disso tudo aí? Você já conhecia a história dessa menina? Não estou lembrado não. Já tinha visto as figurinhas dela no WhatsApp? Nunca nem vi. Você sabia que ela era a maior conhecidona assim, famosa, né? Eu? Não sabia. Bom, escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.